Quer uma novidade em pisos e revestimentos? Você sabe onde encontrar tudo de melhor? Eu vou te dar uma dica na Porto Belo Shopping. E veja o que eles prepararam hoje para você. Olá ConstruShow, é sempre um grande prazer recebê-los aqui na Porto Belo Shopping. Eu sou o Leandro Helvas. Eu sou a Sandra Brito, somos consultores de venda. E hoje estamos aqui para falar da linha Colomark Liverpool. Porque criar faz parte do dia a dia da Porto Belo. Ela busca inspiração e transpiração para inovar. Na coleção Colomarket, toda inspiração tem uma cor. E criar um pantone de inspirações é o conceito de Colomarket. Cor com essência, com significado, com história e submedida para um design de interiores. Superfície moldada de forma artesanal. E que passou pela ação do tempo ao longo dos séculos. Transforma-se com a pintura. A cartela Colomarket é resultado de um processo coletivo. A Pantone, maior especialista em cores do mundo, orientou a criação com as tendências em home e interiores. Em um workshop com profissionais de arquitetura e a equipe design em Porto Belo. O resultado emociona. Cores que se transformam ao longo do processo criativo. Brancos que ganham ares polares. Verde que traduzem paisagem e sabores. Amarelo com personalidade. E atitude e muito mais. Colomarket. Aqui tem inspiração. Em cores, escolha sua. A azulejaria, inspirada no metrô, conquista cada vez mais espaço no design contemporâneo. O formato retangular, com superfícies brilhantes e relevo bold, traz a atmosfera das grandes cidades europeias, que combina tradição e modernidade. Para novos projetos. Liverpool, que traduz esse conceito em uma cartela de cores já consagrada, aumenta a família com novos tons. Venha até a nossa loja conhecer de perto nossos produtos. Estamos na Avenida Bunan, número 2034, bairro São João Bosco. Lembrando que aos sábados temos um delicioso café da manhã. Música